E aí jovens, eu tô bom com você, meu nome é Paulo, seja muito bem-vindos pra mais um vídeo aqui no meu canal Se você é novo, já vai escrevendo, se você é youtuber, o vídeo é pra você E fica de boa, se você também, se você não é youtuber, esse vídeo também pode ser pra você Bom, eu vou começar uma série nova no canal que vai ser muito divertida E vai ter muitos mods, só que como que você vai participar? Bom galera, primeiramente eu tô mudando o conteúdo do canal Porque eu quero algo mais legal, mais divertido Fora do contexto, Skyos, Voodoo Battle, quero alguma coisa diferente Então eu pensei numa série com mods que, dependendo do modpack, pode ser bem original da minha série Bom, esse modpack aqui, esse mod que tá aqui, provavelmente não vai entrar Mas vai entrar, é porque eu quero que todo mundo venha, então eu vou colocar mods leves Esse aqui é um tiquinho pesado que adiciona 400 novos biomas, muito bom Mas nem todo mundo tem condições, então mano, vai ser um modpack leve Mas primeiro eu vou explicar pra vocês É... quem vai poder participar? Se você é um youtuber, não importa a quantidade de inscritos que você tenha O que importa é se você tem um bom conteúdo, uma boa qualidade É... que você preze isso, mano Aí você entra, beleza? O que que você tem que ter mais? Você tem que ter disposição pra entrar todo dia aqui no servidor Que vai ser um servidor, mas vai ser um servidor fechado só pra youtubers Cabe 100 pessoas, mas eu vou parar com 25 pessoas, já tá bom Ou até menos É... eu tenho uma galera em mente que já vai entrar E mano, é isso De cara é isso Eu quero que vocês venham participar comigo Vai ter muito mod, mano Inclusive o Israelcraft vai tá Eu não tô com modpack aqui por causas que, tipo, não tem necessidade Mas vai ter muito mod, mano Se liga nesse bioma, que lindo É... eu vou deixar com o Optifine também pra PC de vocês rodar Ah, rotei Pro PC de vocês rodarem Mas é isso, mano Se você quer participar É só deixar seu like E comentar seu Skype E falar qual que é o seu canal E é nóis, mano Falou Fui